Olá, bem-vindos a uma dupla com consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre as eleições na Bolívia com Alexandre Andreata, lá do Parlamento do Mercosul. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as daferras do canal, que vão aparecer no card final e também estão aí embaixo na descrição. Alexandre, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter aqui conosco, a gente já está conversando aqui há mais tempo nos bastidores, eu já vi que vou te chamar várias vezes para conversar, então obrigado pela presença e por favor, a presença para aqueles que não te conhecem. Bom, primeiramente obrigado, na realidade, pelo convite, é sempre interessante debater e discutir temas eleitorais, eu sei que você é um dos maiores especialistas, enfim, hoje a nível das eleições dos Estados Unidos, acompanho, enfim, o seu trabalho, não é de agora, e discutir também eleições na América Latina é sempre muito interessante. Bom, meu nome é Alexandre, eu trabalho, sou funcionário do Parlamento do Mercosul, trabalho no Observatório da Democracia, sou diretor executivo da instituição dentro do Parlamento, o que tem como uma das funções acompanhar os processos eleitorais nos países do Mercosul e naqueles países, enfim, que enviam convite, claro, ao Parlamento para acompanhar o processo em si. Então, hoje a ideia é justamente falar sobre as eleições bolivianas que ocorreram há duas semanas no dia 18 de outubro. Alexandre, você me contou que esteve lá na Bolívia no ano passado, já viu como é o processo eleitoral, acompanhou presencialmente o processo eleitoral, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a experiência do ano passado e qual era a expectativa para esse ano, dado todo o contexto que a gente teve do golpe, de todas as movimentações. Bom, na realidade, para a gente compreender as eleições de 2020, a gente precisa voltar às eleições de 2019 e também tentar compreender como é que nós chegamos a 2019. Primeiro, a gente precisa também ter ideia de que a Bolívia na América Latina é um dos países que mais passaram por golpes, isso nas décadas de 60, 70, 80, 90, 2000. Enfim, a partir de 2005, 2006, nós temos um processo, na realidade, a partir da eleição do presidente Evo Morales, de estabilização democrática, mas isso no sentido institucional. Não que os mandatos, os mandatos, perdão, que foram três mandatos do presidente Evo foram tranquilos, digamos assim, muito pelo contrário. O presidente Evo sofreu vários protestos, enfim, sofreu várias crises e até que o Brasil, em determinados momentos, precisou intervir diplomaticamente nesse contexto. Não única, exclusivamente, Brasil, mas outros países também. Porém, vamos lá. O presidente Evo, ele foi eleito por um primeiro mandato e nesse primeiro mandato se convocou uma constituinte. Essa constituinte terminou em 2007, em 2008, perdão, teve alguns artigos, enfim, dessa constituição que foram modificados e em 2009, essa constituição é apresentada à população que acaba aprovando por um plebiscito a mais de 60% de aprovação. Enfim, a partir desse primeiro mandato do presidente Evo, ele disputa aí, então, um segundo mandato, porém, por ser uma nova constituição, acaba se configurando primeiro mandato, ok? Nesse primeiro mandato, o presidente Evo Morales acaba cumprindo o seu período e acaba se repostulando para um segundo mandato. É importante destacar que essa constituição, ela prevê a possibilidade de uma única reeleição, ou seja, dois mandatos. O presidente Evo acaba cumprindo o mandato, o primeiro mandato acaba sendo reeleito para um segundo mandato e, no segundo mandato, ele acaba, na realidade, convocando novamente a população para um novo referendo com a possibilidade de uma reeleição indeterminada, ou seja, postular-se a um terceiro mandato. Bom, esse referendo, na realidade, que ocorreu em 2016, se eu não estou enganado, a população concorre às urnas e uma pequena porcentagem negativa acaba vencendo esse referendo, ou seja, a população rechaça essa possibilidade de um terceiro mandato. Ok, um pouco, se eu não me engano, dois anos mais tarde, um ano mais tarde, perdão, em 2017, entram com um pedido ao Tribunal Constitucional, uma consulta, na realidade, sobre a possibilidade de uma repostulação ao terceiro mandato, mesmo com a negativa desse referendo. Em 2018, o Tribunal Constitucional Plurinacional acaba dando um voto favorável a essa possibilidade de um terceiro mandato, de uma segunda repostulação do então presidente Evo Morales, que é onde nós chegamos a 2019. Ou seja, nós tivemos um referendo em 2016, onde a população, majoritariamente, uma pequena parte acaba, mais do que os 50%, acaba vencendo, porém a população rechaça essa possibilidade de referendo, porém, com essa nova, com a decisão, então, do Tribunal Constitucional Plurinacional, o presidente Evo se repostula para um terceiro mandato. Lembrando, seria um quarto mandato se nós considerarmos aquele primeiro do período que foi estabelecida a nova Constituição do Estado Plurinacional Boliviano. Ok, nós chegamos em 2019 com uma sociedade muito tensionada, com essa possibilidade do Evo e que ele acaba se recandidatando, e até com a mesma forma que ele chama o fórmula, o mesmo binômio com Álvaro Garcia Lineira, que já era vice-presidente e como candidato a vice-presidente. E os setores, outros setores da sociedade acabam se organizando, uma oposição acaba se organizando de uma maneira massiva, coisa que não se via há muito tempo na Bolívia. Por quê? Porque a Bolívia, a gente precisa entender, até como o próprio Estado é plurinacional, é um Estado muito plural, digamos assim. A Bolívia possui nove departamentos, que seriam a exemplo dos Estados brasileiros, porém, ela é muito plural, ou seja, nós temos uma região chamada da Meia Lua, que é uma região muito produtiva, extrativa, enfim, onde acaba concentrando um consciente do PIB muito expressivo, enquanto nós temos também a região da capital, La Paz, o departamento de La Paz, o departamento de Chihuahua, os departamentos mais andinos, com uma população majoritariamente indígena, e quando eu falo majoritariamente indígena, ela não é una, ela é diversa, são muitas etnias, são muitas comunidades indígenas, que também possuem suas diferenças, pluralidades em si, digamos assim. Ok, chegamos a 2019, as eleições de 2019, sociedade tensionada, com dois candidatos da oposição, com possibilidade, na realidade, de fazer frente ao então presidente e candidato à reeleição, Evo Morales. Evidente que, nos meses anteriores, nas semanas anteriores às eleições, um candidato acaba se tornando o maior opositor do presidente Evo, e as pesquisas eleitorais acabam não dando uma certeza, uma vitória, em primeiro turno do presidente Evo Morales. Outro ponto a ser destacado é que, na Bolívia, indiferentemente do Brasil, e assim como ocorre em outros países, você pode vencer de duas maneiras. a 50% mais um dos votos, ou 40% mais 10% de diferença do segundo colocado. Isso acabaria levando as eleições ao término ainda no primeiro turno. As pesquisas anteriores à eleição do ano passado, que ocorreu no dia 20 de outubro, acabavam deixando, na realidade, no ar a possibilidade da reeleição do candidato do ex-presidente Evo Morales, ainda em primeiro turno. Por quê? Algumas pesquisas apontavam ele com 41% dos votos, outras com 39%, outras com 40%, enquanto o segundo colocado, que era o candidato Carlos Mesa, aparecia na faixa dos 30%, 29%, 31%. Então, isso acabou também deixando um certo suspense, se podemos dizer assim, no ar. Ok, os bolivianos vão às urnas no dia 20 de outubro, uma sociedade completamente dividida, um clima muito tenso, também participei como observador nesse último processo eleitoral. No dia das eleições, sem incidentes significativos em si, a população vai às urnas, corre às urnas, porém, após o fechamento, o encerramento das mesas de votação, no final da tarde do domingo do dia 20, o Tribunal Supremo Eleitoral, dentro do organismo eleitoral plurinacional do Estado boliviano, começa a divulgar os resultados preliminares. É importante dizer, e muito diferente do que ocorre no Brasil, onde o sistema é eletrônico, informatizado e rápido, os países ainda que possuem o sistema, o voto ainda nas boletas em papel, digamos assim, alguns países possuem um sistema que não é configurado como cômputo oficial, mas como um sistema de transmissão preliminar de resultados, que é um resultado que não é vinculado ao cômputo final. O que significa? No cômputo oficial, nós temos, depois do encerramento das urnas, da contagem dos votos, do preenchimento das atas, as atas são inseridas dentro do malote, esses malotes são enviados aos tribunais eleitorais departamentais, e para depois, para se ter, na realidade, uma conferência por dois ou três jurados eleitorais, digamos assim, para depois subir no sistema oficial, isso leva dias. Ao mesmo tempo, nós temos esse sistema de transmissão de resultados preliminares, que na Bolívia se chamava TREP. O que isso significa? Depois, significava, perdão, depois do encerramento das mesas, da contagem dos votos, do preenchimento das atas, antes de se colocar as atas dentro dos malotes e enviar para os tribunais departamentais, os notários eleitorais acabavam tirando uma foto dessa ata que subia num sistema do próprio tribunal, criptografado de ponta a ponta, e que ia se apresentando os resultados preliminares. Porém, ocorre que, geralmente, nesses sistemas de transmissão de resultados preliminares, nós temos duas variáveis. Quais são? Primeiro, evidentemente, você vai ter os resultados dos centros urbanos, porque é onde você, geralmente, tem um sinal de internet melhor do que no interior, de que áreas afastadas, e que até não possuem sinal de internet, e que esse sistema, ele não necessariamente chega aos 100%. Isso também, além dessas condicionantes, por algumas outras mais. O que acontece? O Tribunal Supremo Eleitoral de 2019 acabou divulgando a cidadania em geral e as organizações internacionais que divulgariam os resultados a partir do encerramento das mesas de maneira contínua, num fluxo contínuo. E, possivelmente, às oito, nove, dez horas da noite, teriam-se tendências significativas do que poderia expressar vitória de um candidato, no caso, Hugo Morales, em primeiro turno ou da realização em segundo turno. Porém, o que acontece foi o seguinte, a partir do encerramento das mesas de votação, se tem um primeiro boletim com dados muito avançados, digamos assim, percentual muito avançado, e um último boletim, às sete e quarenta da noite. E esse boletim das sete e quarenta da noite, também com resultados muito avançados, se eu não me engano, figurava na casa dos 84% ou 86% dos votos a nível nacional. Ocorre que, primeiro que não eram os 100%, e nessa configuração, o candidato ex-presidente, Evo Morales, configurava nos trinta e quase nos quarenta por cento, quarenta e algo por cento, quarenta e um por cento, digamos assim. Nesse segundo boletim, e aí quando se suspende a transmissão dos resultados, e aí por uma série de questionamentos, você não tinha a confirmação de vitória em primeiro turno do candidato Evo Morales. Porém, como faltavam 14% ou 16%, o partido do Movimento ao Socialismo, do binômio do presidente Evo Morales, acreditava justamente nessa questão de que os votos restantes seriam oriundos do interior, e que votavam massivamente no máximo, no caso do presidente Evo. Nesse sentido, Evo vai à televisão, na realidade vai aos seus militantes, e declara vitória em primeiro turno. E logo em seguida, o candidato Carlos Mesa, que estava em segundo lugar, também vai aos seus militantes, TV, e agradece o apoio de todos, e confirma que irá ao segundo turno das eleições. Aí nós temos um grande problema, porque sem os resultados oficiais do tribunal, nós temos dois candidatos, que vão à TV, que reconhecem, na realidade, o primeiro reconheceu a sua vitória, ainda em primeiro turno, mesmo sem os resultados oficiais, e o segundo também reconhece que iria a segundo turno, mesmo sem os resultados oficiais. Junto e aliado a isso, o Tribunal Supremo Eleitoral suspende a transmissão desses resultados preliminares. É aí que a confusão se arma. Por quê? Porque nesse segundo momento, a partir já das nove, dez horas da noite, a oposição conclama os seus militantes a irem até ao centro de cômputos, que na época era em um hotel no centro de La Paz, no Hotel Hudson, fazer uma vigília. Da mesma maneira que a situação, no caso, a época do Partido do Movimento do Socialismo, também conclama uma vigilância ao centro de cômputos. E aí começa uma série, na realidade, de confrontos entre as duas frentes, e que acaba culminando, na realidade, em 21 dias de crise, instabilidade política e social, que acaba com a renúncia do então presidente Evo Morales e golpe. Por que renúncia e golpe? Porque, no primeiro momento, pressionado, o presidente Evo acaba renunciando, porém, ele acaba denunciando um golpe, porque ele sofreu pressões das forças armadas, das forças policiais, e acabou precisando se exilar do país. Para chegarmos a 2020, só nesse meio tempo, que aí já daria um outro debate, esses 21 dias são muito críticos, porque, além desses protestos que ocorrem em La Paz, e culminando com a renúncia a golpe a Evo Morales, nós temos a renúncia também do vice-presidente, da presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, a Bolívia acaba ficando sem um timão, sem um representante que pudesse assumir o Estado. O que ocorre nesse caldo, nesse caldeirão todo, é que a segunda vice-presidente do Senado, num primeiro momento, acaba se autoproclamando, na realidade, ela declara que ela estaria em condições de assumir a presidência. Num segundo momento, logo em seguida, o Tribunal Constitucional Plurinacional reconhece essa possibilidade, mesmo com o partido, o movimento ao socialismo, que possuía dois terços das duas casas, sendo contrários e rechaçando essa possibilidade. O Tribunal Constitucional acaba confirmando essa possibilidade da segunda vice-presidente assumir, na realidade, o cargo. E, dias depois, esses dois terços do movimento ao socialismo, da Câmara e do Senado, acabam reconhecendo Janine Anes como presidenta, de fato, transitória, digamos assim, da Bolívia. Então, eu friso isso, porque você tem toda essa crise política, social e institucional, que, em novembro de 2019, se configura uma nova correlação de forças institucionais na Bolívia. E, se nós formos e discutirmos, as eleições ocorreram praticamente um ano depois, no dia 18 de outubro de 2020. O Estado boliviano teve um ano, praticamente, para se reorganizar, e, principalmente, em matéria eleitoral, dentro do Tribunal Supremo Eleitoral, dos tribunais departamentais eleitorais, para organizar um processo transparente, um processo, na realidade, que pudesse refletir, de fato, a soberania do voto popular e que entregasse à presidência as mãos do binômio eleito, de fato, pelas unas. Então, um ano de crise política, econômica, social, institucional e, pior, sanitária, no meio de uma pandemia. Essa é a primeira parte para a gente entender. Já chegando em 2020, com toda essa nova configuração, o que é que acontece? Você tem toda uma nova conformação do Tribunal Supremo Eleitoral, todos os antigos ministros, que são chamados de vocais, eles acabam afastados do tribunal, se conformam um novo Tribunal Supremo Eleitoral, da mesma maneira, os departamentais, e que acabam incluídos de organizarem, coordenarem as novas eleições, num período de 120 dias, no primeiro momento. Outro dado muito importante, após as eleições de 2019, muitos tribunais departamentais, espaços, na realidade, foram queimados. Então, a estrutura física e operativa de muitos tribunais acabaram se perdendo. Então, realizar eleições livres, transparentes, que, na realidade, a comunidade internacional e, propriamente, e, evidentemente, que a cidadania, que os cidadãos bolivianos confiassem no processo, era uma tarefa muito difícil. porém, as eleições foram planejadas, organizadas para maio, do dia 3 de maio de 2020. Ocorre que, assim como o Brasil e no mundo todo, a pandemia bate a porta da Bolívia, o primeiro caso, se não me engano, é de março, e o Executivo, depois, junto do Legislativo e do Tribunal Supremo Eleitoral, eles acabam postergando as eleições no primeiro momento, no período, o calendário para duas semanas. Quando a pandemia, na realidade, acaba se agravando, eles acabam suspendendo o calendário eleitoral, depois de muitas discussões e negociações entre o Legislativo e as forças políticas que participariam desse processo, eles acabam acordando uma data para setembro, para o primeiro domingo de setembro, porém, acabam depois aceitando a data do dia 18 de outubro de 2020, em ocasião da pandemia. Volto a frisar, um ano para realizar, sanar, na realidade, todos os problemas do processo de 2019, para 2020. Então, essa, basicamente, é como nós chegamos às eleições de 2020. Alexandre, sua reconstituição foi perfeita, mostrou para a gente como que ocorreram esses eventos e como que eles desembocaram, então, numa eleição que aconteceu justamente agora, em outubro de 2020. E esse esforço todo, do ano passado para cá, foi suficiente para criar e para organizar eleições transparentes, mostrar que a Bolívia tem instituições que realmente se preocuparam com o processo eleitoral, com que o voto fosse levado em conta, porque, senão, de alguma forma, as pessoas poderiam perder até a fé nas instituições, poderiam imaginar que, independentemente em quem elas votassem, esse voto não seria considerado. Porque, se nós olharmos, lá atrás, há pouco tempo, como que as pesquisas indicavam para onde iria a eleição na Bolívia, o candidato do Evo Morales, do seu partido, do MAS, Movimento ao Socialismo, estava em primeiro lugar e foi o que aconteceu, ele venceu as eleições. Como é que foi, então, esse processo específico da eleição? Você que esteve lá presencialmente, foi tranquilo em relação à oposição, em relação ao próprio partido, à população? Conta para a gente. Bom, na realidade, foi um grande desafio para o Tribunal Supremo Eleitoral organizar e realizar as eleições. Porém, com o trabalho realizado durante todo o ano, e de uma maneira muito, isso há de se ressaltar, transparente, pelo menos aos organismos internacionais, que acabou acarretando, enfim, um domingo muito tranquilo de eleições. Porém, aquele sistema que eu havia comentado no último ano, do sistema de transmissão de resultados preliminares, ele acabou sendo substituído por um novo sistema. Esse novo sistema, também de resultados preliminares, ele acabou gerando uma série de dúvidas. Por quê? Porque, por esse pequeno período de tempo, organizar todo um sistema informático a nível nacional, e nós precisamos citar que a Bolívia não é, primeiro, não é um país pequeno, é um país com uma geografia muito diversa. nós temos a região de Santa Cruz e La Serra, na divisa com o Brasil, completamente distinta da região de La Paz, do departamento de La Paz, a própria cidade de La Paz, da região andina, assim como o norte amazônico da Bolívia e o Chaco, no sul boliviano. Então, é um país muito diverso geograficamente, além de culturamente, como eu já falei. Esse sistema de transmissão de resultados preliminares, esse novo sistema, ele acabou levantando uma série de questionamentos, eu não vou dizer de dúvidas, mas de questionamentos, porque ele foi, primeiro, desenvolvido em um pequeno período de tempo e ele foi divulgado poucas semanas antes do processo eleitoral. Então, alguns partidos, na idade de alguns movimentos, e principalmente, se eu não me engano, o próprio movimento socialismo, ele acabou questionando esse sistema, porque também, e evidente, ele não havia sido testado, aprovado. Isso, num primeiro momento, levou, como eu falei, esses questionamentos. Porém, a sociedade ainda encontrava-se tensionada, muito tensionada e até mais do que o ano passado, pela crise política, pela crise sanitária, pela crise econômica, pela crise social e institucional que a Bolívia mergulhou, e o que nós percebemos é que a cidadania procurava, na realidade, resolver esse problema de uma vez por todas, independentemente de quem fosse o vencedor. Nós também nos reunimos, enfim, na realidade, a missão do Palácio acabou se reunindo com candidatos e foi perceptível, a nível dos candidatos, essa necessidade de resolução. E volto a frisar, independente do candidato que vencesse as eleições. Esse era um desejo geral, nós encontramos isso enquanto sociedade boliviana. Eles estavam cansados. O processo culminou de uma maneira tranquila, porém, no sábado, no dia anterior às eleições, com essa série de questionamentos, o Tribunal Supremo Eleitoral acabou suspendendo esse sistema preliminar. Acabou, na realidade, defendendo e publicitando a toda a sociedade boliviana, acompanharem e esperarem os resultados oficiais que, evidentemente, não sairiam na noite de domingo, no dia das eleições. Isso levaria no máximo, na realidade, segundo a lei das eleições aprovadas para 2020 até o dia 20, até a sexta-feira posterior às eleições, se não estou enganado. Então, foi todo um processo de aguardar os resultados oficiais. Isso, no primeiro momento, gerou uma série de, como é que eu posso falar, de preocupação. Como é que a sociedade reagiria após o encerramento das mesas de votação? Seria um ambiente tranquilo, um ambiente de paz? Ou se, na realidade, conflitos poderiam, na realidade, surgir em todo o país, assim como ocorreu em 2019, com a incerteza do resultado final. Chegamos no domingo, no dia das eleições, e nós encontramos um cenário completamente de tranquilidade. A população foi às lunas, e é importante frisar também que a Bolívia, na América Latina, é um dos países com o maior índice de participação nos processos eleitorais, não só nesse processo, mas esse processo é importante frisar, porque nós estamos no meio de uma pandemia e a população foi, compareceu às lunas, idosos, jovens, toda a cidadania em geral convocada às eleições compareceu. Medidas de segurança, evidente, foram tomadas, nós tomamos, fizemos algumas considerações a respeito a esse tema, é evidente que em alguns lugares, com a precariedade de alguns prédios públicos, isso dificultava, mas, de certa maneira, as medidas pelo Tribunal Supremo Eleitoral foram adotadas na medida do possível nos colégios eleitorais. E a população, ao decorrer do dia, ao longo do dia, acabou em um ambiente de muita tranquilidade, concorrendo, digamos assim, às urnas. Chegamos ao fim do dia, nós acompanhamos o processo no início do dia, nós acompanhamos, observamos vários colégios eleitorais na cidade de El Alto, que fica acima de La Paz, próxima a La Paz, uma cidade relativamente jovem, uma cidade com uma população de mais de um milhão de habitantes. E, no segundo período do dia, nós observamos o processo na cidade de La Paz em distintas regiões. O que nós observamos foi justamente que, além do processo ter ocorrido de uma maneira tranquila, podemos dizer assim, no fechamento e encerramento das urnas e no cômputo das mesas de votação, a cidadania também, os cidadãos, eles compareceram para acompanhar o processo, para observar o processo, porque isso é uma atividade pública, o escrutínio, ele é público e todo cidadão pode acompanhar a contagem dos votos, evidentemente, sem se manifestar, mas ele pode acompanhar e nós percebemos essa assistência, digamos assim, da população em geral. Após o fechamento das urnas e o escrutínio dessas mesas, como nós não teríamos dados de um sistema preliminar de resultados, nós aguardamos durante a noite evidências, enfim, do que pudesse configurar o clima, digamos assim, social daquele dia e dos próximos dias. Nós não tomamos nota de nada muito fora do que encontramos no decorrer do dia e esperamos, assim como toda a população, a publicidade da boca de urna que na Bolívia também não é proibida, muito pelo contrário, as empresas precisam se registrar num período anterior às eleições, apresentar uma série de condicionantes para o Tribunal Supremo Eleitoral que acaba aprovando essas enquestadoras como são chamadas no país. E esse resultado, num primeiro momento, a população esperava às 10 horas da noite, acabou se atrasando um pouco para meia-noite, e meia-noite e cinco a primeira boca de urna acabou apresentando uma vitória significativa do candidato Luiz Arce do Movimento ao Socialismo com 52% dos votos, se não me engano. E a segunda enquestadora, logo mais, ela publicou a possibilidade de uma vitória de 53% dos votos. Isso, na realidade, de certa maneira, até tranquilizou muita gente, porque foi uma diferença significativa, uma diferença muito grande, não aquela como muitos esperavam, numa margem estreita, pequena, dos 40% mais 10%, no caso de 41%, 42%, a 31%, 30% do segundo colocado. Foi muito, foi superior a isso. Tanto que os resultados oficiais foram declarados na sexta-feira, chegando a 55% dos votos, o candidato Luiz Arce e com Davi Chakaoanka sendo eleito, enfim, o binômio presidencial. O interessante também foi que, de domingo para segunda-feira, a presidenta em exercício, a presidenta interina, Janine Andes, reconheceu essa vitória não oficial, ainda mais com todos os dados, enfim, dessas enquestadoras. Isso também mostra o nível de confiança, a confiabilidade no processo, acabou reconhecendo, assim como nos dias seguintes, o candidato que acabou em segundo lugar, Carlos Mesa, acabou reconhecendo também a vitória do binômio do MAS, assim como o terceiro colocado, o escamacho do departamento de Santa Cruz, que acabou reconhecendo também a vitória. Então, isso, na realidade, acabou, de certa maneira, podemos dizer assim, pacificando a população e essa crise institucional que se instaurou desde 2019, porque todos os candidatos, enfim, que participaram do processo e o Estado, as instituições, posteriormente, depois de sexta-feira, acabaram reconhecendo a vitória do movimento ao socialismo em primeiro turno, uma vitória sem qualquer possibilidade de dúvidas por seja quem for, por candidato, movimentos políticos, instituições, organizações internacionais, que seja. Isso foi muito interessante e do domingo do dia das eleições até dias posteriores, eu fiquei na Bolívia quase uma semana, uma semana após o processo eleitoral, era um nível de tranquilidade geral nas ruas, nas reuniões, enfim, em todas as reuniões posteriores que nós participamos sem qualquer dúvida do processo. E a população, o nível de participação também demonstrou não só essa necessidade de resolução do conflito, dessa crise que foi provocada a partir das eleições de 2019, mas confiando, depositaram confiança no processo eleitoral. E tanto que foi assim que acabaram elegendo por si só o seu novo presidente, os novos deputados, os novos senadores e os novos representantes supraestatais, que é uma configuração distinta que a Bolívia possui, que além de senadores e deputados, eles possuem representantes supraestatais que representam o Estado boliviano em organismos parlamentares e internacionais, exemplo, do Parlamento do Mercosul, o Parlamento Andino, o Parlamento Amazônico, o Parlamento Indígena, a comissão do Parlatino, que é o Parlamento Latino-Americano, com o Parlamento Europeu. Enfim, foram eleições muito interessantes e nós reconhecemos todo o processo que o Tribunal Supremo Eleitoral fez e também reconhecemos que o processo ocorreu na mais absoluta tranquilidade, se podemos dizer assim. É interessantíssimo como a Bolívia mostrou um grau de apaziguamento institucional que usou, portanto, desses processos de uma forma muito consensual e traz também muita tranquilidade no sentido de que a Bolívia sofreu tanto, com tantos golpes na sua história que talvez o medo que todos tinham, que pesquisam e acompanham a Bolívia, era de que teria sido uma ruptura muito grande e a nossa torcida, a nossa expectativa é de que isso tenha sido só um ponto de inflexão realmente e já tenha sido superado. A sociedade boliviana demonstrou uma capacidade de superar esse tipo de adversidade de uma forma exemplar. Então, haja visto todo esse processo, que as eleições correram da melhor forma possível, o grau de tranquilidade, agora não tem muito o que fazer a não ser aguardar realmente o próximo governo, para a gente ver o governo do Lizaça, para ver como vão ser as movimentações internas dos partidos, dos políticos, para perceber se vai haver uma continuidade realmente em relação ao Evo Morales, em que medida a situação do Evo Morales vai permanecer, enquanto se ele está exilado, se ele vai poder voltar ao país ou coisa do tipo, e acho que talvez esses sejam os próximos pontos. O que você acha? Olha, eu acho que o principal desafio do novo presidente, vice-presidente, e até é importante frisar essa questão do presidente e vice-presidente, porque o Luiz Arce, que acabou sendo eleito, ele foi ministro da Economia, no primeiro momento ministro da Fazenda, depois ministro da Economia, nos três mandatos do presidente Evo Morales, assim como o Davi Chekowanka, que foi chanceler do presidente Evo Morales até 2017, se não estou enganado. São perfis, são pessoas, enfim, que trabalharam durante esses três últimos mandatos na Bolívia, porém com perfis um tanto quanto distintos. É evidente que o desafio vai ser grande, primeiro nesse sentido de pacificação, a sociedade boliviana vinha num tensionamento muito grande, as eleições aparentemente acabaram encerrando talvez esse processo de tensionamento e agora o desafio desse novo governo vai ser nesse primeiro momento pacificação e também lidar com a crise econômica, com a crise sanitária que o país passa a nível da pandemia. A posse desses novos representantes, incluindo das Assembleias do Senado e da Câmara dos Deputados, vai ocorrer agora no dia 7 de novembro e do presidente no dia 8 de novembro. Esperamos, enfim, que a Bolívia tenha encontrado realmente seu caminho, como nós acreditamos que ocorreu de uma maneira democrática e isso é muito importante frisar. A minha não só como reflexão, mas na realidade como indicativo é que se acompanhem assim com o amor, a paixão que muitos possuem pelas eleições nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Espanha, nesses países, digamos assim, desse eixo ocidental, mas também acompanhem os processos que ocorrem na América do Sul, na América Central, na América Latina em si, porque são muito importantes e muito importantes para o Brasil. Por quê? A Bolívia vai ser muito importante para os próximos anos pela questão do gás, pela renegociação de tratados. E não só isso, no próximo ano nós vamos ter eleições presidenciais no Chile, além da constituinte, a que foi aprovada no último domingo, nós vamos ter eleições no Equador, nós vamos ter eleições no Peru. Então, é muito interessante avaliar, não apenas sobre essa perspectiva das relações internacionais, mas das relações internas, de como é que se configuram esses Estados, porque são Estados completamente distintos dos nossos. os sistemas eleitorais são muito diferentes dos nossos, nós temos muito que aprender com eles, da mesma maneira que esses países têm muito de aprender com o Brasil, seja em matéria de sistemas, assim como, e principalmente, engenharia eleitoral. Então, a minha recomendação, perdão, além do indicativo, é dessa possibilidade de acompanhar esses processos que vão ocorrer no próximo ano. além de que a Bolívia também, no próximo ano, terá novas eleições, eleições subnacionais, que são eleições a nível departamental e a nível municipal. Então, a minha sugestão é essa, acompanhar esses processos para os próximos e para os próximos anos, porque acabam, de certa maneira, influindo no nosso país. Concordo plenamente, acho que nós precisamos olhar mais para os nossos vizinhos latino-americanos, em especial, talvez os sul-americanos, países com os quais nós temos relações extremamente importantes, estreitas, e que talvez, nos últimos anos, tenham sido um pouco deixados de lado pela política externa, por uma política externa um pouco mais alinhada com interesses americanos, europeus, em geral, com aqueles parceiros chamados de tradicionais. Mas a gente sabe que a política externa brasileira, ela consegue ser muito pragmática e muito diversificada, não é uma questão necessariamente de ideologia acompanhar essas eleições nesses países, é do nosso interesse e eu acho que vocês, como estudantes de relações internacionais, profissionais de relações internacionais que nos assistem, inclusive nós, temos todo o interesse do mundo em saber o que acontece aqui do lado, porque isso pode, sim, impactar na forma como nós vamos trabalhar conjuntamente com as instituições, na retomada de parcerias e até mesmo na possibilidade de criação de novos arranjos. Enfim, a gente vai continuar acompanhando aqui no Indupla com consulta as eleições dos países aqui da região, a gente faz isso com muito prazer, nós queremos dar mais visibilidade aos países latino-americanos, aos países africanos, asiáticos, tentar tirar um pouquinho desse predomínio, dessa hegemonia que existe do pensamento de relações internacionais nos Estados Unidos e na Europa e eu falo isso, inclusive, como um estudante dos Estados Unidos que passou boa parte do seu tempo pesquisando sobre o país, por isso talvez eu veja tanto a necessidade de a gente expandir um pouco a nossa área de estudos. Então, muitíssimo obrigado, Alexandre, foi um prazer falar contigo, foi uma aula aqui que eu tive sobre a Bolívia e que todos vocês aí tiveram a oportunidade de ter também. As portas vão continuar abertas, eu com certeza vou consultá-lo mais vezes sobre uma série de temas relacionados à América Latina, o parlamento do Mercosul e aí por diante. Eu que agradeço e sempre na realidade que houver possibilidade estou disposto a participar e como eu falei ano que vem é um ano de um ciclo eleitoral intenso na América Latina. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E se você também gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário e seguir a gente nas redes sociais. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.